De certa forma, uma hora você pensa em atuar na área de advocacia aí, que é a sua formação. Sim, sim. Aqui em Portugal, devido aos acordos de reciprocidade que existem, tem essa possibilidade do advogado brasileiro ele tirar a ordem daqui também em Portugal. Que legal! Então, e não precisa fazer prova, não precisa se submeter aos mesmos procedimentos que a gente fez no Brasil. A gente basta dar entrada aqui pra encher toda a documentação, é uma questão mais burocrática, pagar as taxas e dar entrada. Que legal, não sabia não. E foi com isso, vamos pra parte então, por que Portugal, né? E como você está aí, de forma que é possível viver, se tá legal ou não tá? Qual é a forma que você encontrou? Foi dentro desse Acordo Brasil-Portugal? Enfim, conta aí pra gente, pros interessados, talvez, que queiram ir pra Portugal, lugar maravilhoso, por sinal, né? Então, eu escolhi Portugal por conta dessa facilidade, né, de acesso às instituições aqui. E pelos acordos de reciprocidade, o brasileiro realmente tem certos privilégios aqui, certas, né, condições melhores do que em outros países. E pela possibilidade de revalidação do diploma depois que eu terminar o mestrado. Entendi. Então, eu vim pra cá pensando já em como seria depois, quando eu terminasse o mestrado. E também pela facilidade da língua, porque, assim, eu desenrolo no inglês, porém, eu não tenho 100% de segurança. Sim. Então, como eu queria vir pra estudar, pra focar na área do direito, eu achei que fosse melhor, né, um país que tivesse maior facilidade na língua. E até porque, assim, é um direito completamente diferente que a gente estuda. Mas, ainda assim, a gente consegue levar pro nosso, pro Brasil, né, levar pra nosso âmbito de aplicação, pelo menos do ponto de vista teórico. Entendi. Mas, se eu fosse pra um país, por exemplo, sei lá, Estados Unidos, que adotou um sistema jurídico completamente diferente do sistema do Brasil, eu acredito que eu teria mais dificuldade, não só no desenvolver, né, do mestrado, quanto também depois pra revalidar esse diploma. Com certeza. E até a nível de utilidade também, eu acho que ia ser um pouco menos proveitoso do que o que eu tô fazendo agora.